Juristas de vários estados do país reuniram-se na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos dias 13 e 14 de abril, para debater as recentes alterações normativas, o pagamento de precatórios e de obrigações de pequeno valor. O seminário abordou, em especial, as atualizações na Resolução 303 de 2019 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Essa norma disciplina a expedição, a gestão e o pagamento de precatórios. A palestra de abertura do evento foi proferida pelo conselheiro do CNJ e presidente do Fórum Nacional de Precatórios, Márcio Luiz de Freitas. Para o conselheiro, as alterações feitas pelas emendas constitucionais 113 e 114 criaram limitações ao pagamento dos precatórios. Na verdade, as emendas, quando elas criaram essa limitação ao pagamento, elas, de alguma forma, vão criar uma dificuldade a mais. Então, o que nós precisamos fazer é, uma vez que isso foi decidido pelo Congresso Nacional, criar meios de garantir que, tanto quanto possível, é aquela coisa de contenção de danos. É fazer que isso atinja o mínimo possível as pessoas que dependem dos precatórios para ver garantidos e efetivados os seus direitos. Entre as inovações trazidas pelas emendas constitucionais, está a ampliação das possibilidades de utilização de precatórios perante o ente devedor. Diante desse cenário, houve necessidade de o Judiciário criar mecanismos para evitar o uso indevido, capaz de causar prejuízos ao erário. Assim, o CNJ aprovou, em dezembro do ano passado, normativo que padroniza a operacionalização dos pagamentos de precatórios. A Juíza do Trabalho e coordenadora dos precatórios no TRT-7, Glaucia Monteiro, foi uma das palestrantes. A magistrada também é membro do Fórum Nacional de Precatórios, representando a Justiça do Trabalho. Glaucia Monteiro foi a organizadora do seminário e falou sobre a terceira edição do evento. É muito importante, porque a matéria precatória vem sofrendo muitas alterações. E é importante que quem trabalha com os precatórios se atualize, tenha conhecimento. Por exemplo, só em 2021 foram três emendas alterando. Alterando o prazo, alterando o índice de correção, alterando a forma de pagamento dos precatórios federais. Então é muito importante que os profissionais fiquem sabendo das alterações para bem melhor trabalhar. E foi o que nós tentamos fazer isso, com a presença de vários profissionais, abordando vários assuntos de atualização. Porque a resolução foi alterada, foi modificada, por conta dessas emendas, também por causa da jurisprudência do STF. Então, sempre que há alterações da jurisprudência ou da legislação, como for o caso, a resolução 303 de 2019, que é a resolução que disciplina a gestão em pagamentos precatórios, ela tem que ser alterada e nós temos que divulgar para que as pessoas tenham conhecimento e possam melhor desenvolver o trabalho. A palestra de encerramento foi proferida pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão. Sobre o seminário realizado pelo TRT7, o ministro afirmou ser fundamental a realização de eventos desse porte para debater a temática. A terceira edição desse seminário, que discute precatórios, O fato de ter tido uma grande adesão revela não apenas o interesse pelo tema, mas a importância de sua realização. Então, eu considero o evento um absoluto sucesso. E que bom que o Tribunal do Ceará do Trabalho está realizando esse evento, traz todas as pessoas do Brasil inteiro, temos pessoas aqui do Brasil inteiro, juízes, servidores, juízas, enfim, servidoras, que vieram aqui discutir, aprender e também se posicionar quanto a alguns temas relativos à precatória. Portanto, eu reputo o evento de singular importância no contexto da temática.